Começa agora mais uma edição do BitCast. Queridos amigos, é um prazer embananável gravar mais um BitCast aqui com todos vocês, Rodrigo Digital, Jansen Grisente e, é claro, o Sr. Gwyn. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo certo. Tudo certinho. Prazer aqui estar de novo e trazer o Rodrigo, que já está um tempinho sem vir aí no podcast. Sim, com certeza. Rodrigo estava caboclando lá em terras venezuelanas, não é isso? O que você estava aprontando lá, Rodrigo? Olha, bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Satisfará de educação mais uma vez estar aqui. No podcast de vocês. Eu fui convidado pra dar uma super palestra lá na Venezuela, através da comunidade da Dash, de uma dona de proposta, e tive uma experiência espetacular. Fiquei lá uma semana e vi realmente o que está acontecendo. E o que está acontecendo pela Venezuela, que está todo mundo vendo pelos noticiários que está um caos, que Maduro está acabando com o país, que criptomoeda lá é um problema. Você viu esse tipo de problema lá na Venezuela? Como é que foi a tua experiência lá? Cara, assim, o Maduro é um coitado que, infelizmente, ele acabou entrando, assumindo como presidente, numa época que não estava, assim, era praticamente impossível algum presidente conseguir controlar o país depois da crise. Então, diferente de quem você colocasse lá como presidente, não ia conseguir consertar o país. Eu cheguei lá, não vi carro e exército na rua, não vi revolução, não vi passeata, não vi protesto, não vi nada, apesar de ter ficado ali na parte do centro de Caracas, né? Vi vários veículos do exército em que entregar a cesta básica, porque é um dos planos do governo de entrega de cesta básica. O país está num caos generalizado economicamente. Não tem o Ministério da Transparência, não tem o Ministério, o Tribunal de Contas da União, não tem um controle do que os estados gastam, do que as cidades gastam, do que os governos gastam, não tem transparência absolutamente nada, impressão de dinheiro descontrolada. O país está num caos, como o Brasil estava na década de 80, 90, depois de várias tentativas de planos econômicos que nós já tivemos. Ou seja, tudo que aconteceu com o Brasil, está acontecendo com a Venezuela agora. Eles estão emitindo mais dinheiro para tentar resolver o problema econômico? Essa ideia imbecil é tipo, ele deve ter algum contato com o Ciro Gomes, não é isso? Porque, porra, isso não funciona, cara. Não funciona, mas quando o governo está desesperado em relação a isso, é triste, né? Porque o Brasil passou exatamente pela mesma coisa. Que não adianta você imprimir mais moedas se você aumenta a inflação com isso, a moeda está se tornando menos escassa, aumenta a inflação, isso é burrice. Pois é, então, o Brasil fez isso seis vezes, sete vezes em 15 anos, só em seis anos, cinco vezes. Com cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro usado, cruzeiro usado, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor real. Ou seja, isso é uma ilusão que você passa para a população, aonde as pessoas acreditam que aquele dinheiro não tem mais valor e o dinheiro novo, sim, tem valor. Você tira uma casa, três casas decimal, você corta uma vírgula, tira três zeros, dá um nome de novo ali para o pedacinho de papel, reimprime tudo, fala o que está lá atrás não vale mais, o que vale é esse pedaço de papel novo. Olha, o plano real salvou a gente, será? As pessoas criam essa ilusão coletiva de que aquele pedaço de papel tem valor, né? O que é que tem que perguntar, Jâncer? Rodrigo, sabendo o que você falou aí, que o dinheiro na Venezuela hoje, tirando toda essa parte política, mas a gente já sabendo hoje que o dinheiro lá é totalmente inútil e que não adianta ficar cortando mais zeros, como que as criptomoedas estão ganhando força lá? Como é que você viu essa cena? Aliás, como você recebeu esse convite ou como a Dash teve essa missão de ir até Venezuela e implantar mais as criptomoedas lá? Vamos lá, em dezembro do ano passado, um pouquinho antes, quando eu apresentei a minha proposta para o Dash Brasil lá na rede de Masternode da Dash, no mesmo mês, sem conversar, sem saber quem é, sem saber bem, sem nada, uma pessoa lá na Venezuela também apresentou uma proposta, que é o Gênia, que ela queria montar uma conferência sobre criptomoedas, sobre Dash e tudo mais. E foi passando, ela fez a dela, eu fiz o meu, sem querer, nos encontramos em dezembro na Colômbia, na Bitconf, entrevistei ela, ficamos amigos e começamos a trocar muita informação. O que o meu canal cresceu super bem em 3, 4 meses, lá na Venezuela explodiu o Dash Dinheiro digital, em relação a adoção, porque eles estavam passando por uma situação muito pior que o Brasil, o Brasil está economicamente bem, o Brasil está economicamente bem. E aí ficamos amigos e tu mais sempre conversando, trocando informação, do Dash, disso, aquilo, como é que você está fazendo isso, como é que você faz aquilo. Lá, por exemplo, não é viável ter um canal de YouTube, a internet lá na Venezuela, no lugar mais rápido você talvez encontre uma internet de 2 megabytes. Que isso, rapaz! Então, não é viável lá, o consumo de vídeo não está acontecendo. Porém, você coloca qualquer palestra, reunião, conferência, evento, com a palavra dinheiro, lota de pessoas. E aí o pessoal, a Venezuela que está crescendo de uma forma muito grande, acabei entrevistando a Eugênia mais vezes, ela falou, eu quero que você venha aqui dar uma palestra na Venezuela sobre o Dash Brasil, sobre o impacto das criptomoedas. Vem aqui gravar a entrevista, porque ela gosta muito do formato do meu canal, né? Pediu para mim ajudar eles a criarem um formato de vídeo. Eu falei, claro, vou para lá. E aí, desde a minha passagem, que eu comprei no site, né? Do Chip Air, para a Venezuela, eu comprei pagando com o Dash, eu tenho tudo isso gravado. Cheguei lá, a Venezuela agora faz 3, 4 semanas, bateu o maior país que aceita Dash no mundo, em número de negócios, tem mais de 300 comércio, negócios, empresas e serviços que aceitam o Dash. Cheguei lá, paguei táxi, café da manhã, almoço, janta, podia comprar uma televisão, uma geladeira, loja de eletrodoméstico, loja de moto, tudo com o Dash. A quantidade de lugares que aceitam o Dash é impressionante. O Dash hoje, na Venezuela, por causa da Eugênia que vem organizando uma conferência uma vez por mês, o Dash lá é mais famoso que o Bitcoin. Lá você tem Dash, você tem Bitcoin e depois você tem o Petro, mas ninguém compra Petro, né? Só para o grupinho de amigos. O que será? Não tá aberto para qualquer um. Petro é anão no venezuelano, cara. Como é o presidente que fala na televisão, os caras sabem o que é, né? Que também eu falo que isso é importante. A Venezuela hoje é o único país do mundo que o presidente fala abertamente de criptomoedas, né? Nem o outro... Isso, nesse cenário, Rodrigo, eu acho muito, muito interessante. Inclusive da iniciativa do próprio presidente do governo criar espécies de universidades dentro da Venezuela. Não sei se você chegou a ver lá, dessas universidades, os centros de aprendizados para criptomoedas. Sim, sim. Você chegou a ver? Não especificamente do Petro, mas a Eugênia tem uma coligação com o pessoal de uma universidade. Lá eu conheci um grupo de professores, né? Que os caras estão 100% focados em adoção de dashes, né? E assim, a conversa de criptomoedas, a partir do momento que tá vindo a nível presidencial, as pessoas têm o interesse. Junta com o caos político, com o caos financeiro, com a desvalorização do dinheiro, hiperinflação, lá tá uma tempestade perfeita pra que isso aconteça rapidamente. E tá acontecendo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de negócios que aceitam o dash. Eu fui tratado lá, em primeiro lugar, como superstar, né? Cara, eu apareci em quatro canais de televisões da Venezuela dando entrevista, inclusive no maior deles, que é o Globovision. Eu já baixei o vídeo, eu vou colocar no meu canal aqui. Falando sobre dash, né? Bacana. É, porque é um dinheiro digital que tá aí, sei lá, blockchain, e aquela conversa de sempre, né? E, então, se já existissem as criptomoedas ali em 89, 90, quando o Brasil tava passando pela mesma coisa, o Brasil teria adotado as criptomoedas numa velocidade como tá acontecendo na Venezuela hoje. Porque nós éramos especialistas em dinheiro. Você que tá hoje, você que teve essa experiência na Venezuela recentemente e tudo mais, como é que foi pra você, tipo, ir na rua, fazer alguma compra, ir no restaurante? Como é que tava a questão de consumo na Venezuela? Olha, é o seguinte, eu tava ali na parte de classe média, né? Classe média, classe média alta, os caras não queriam me levar pra parte pobre da Venezuela, lá pros bairros, né? Que são as favelas. Passei ali por várias favelas, né? Que eles têm, que infelizmente não tem nada novo pra mim. É tudo que você vê no Brasil, tudo que a gente vê no Brasil, tudo que a gente cresceu e já é normal pra gente ir no Brasil isso. A violência urbana, a favela, a mendigo, né? No São Paulo aí, há 10 anos ninguém conseguiu resolver o problema da Cracolândia, porque aí são problemas... Mas deve estar bem pior do que no Brasil agora, com essa atual crise. O que acontece? A classe média é a classe média, né? A classe média, qualquer problema que dá, a classe média entra no sufoco, mas é a classe média. O rico ali, a classe alta da Venezuela, talvez não vai trocar o telefone esse ano, ou não vão viajar pra Disney. E o milionário da Venezuela, se for viajar, vai viajar de primeira classe, porque de jatinho particular tá caro. O problema é a classe D e a classe E. Essas duas classes, elas se tornaram uma classe só hoje, que é a classe de miseráveis. Então, assim, são muitas pessoas que estão nessa classe. Mas se você pegar em volume de pessoas, é um terço do que o Brasil tem na miséria hoje, do que o Brasil tem em favela. Pela quantidade de habitantes que você tem no país. Então, é como eu falei, pra gente brasileira, infelizmente, não é nada de novidade. Mas, porém, você tem outros aspectos da Venezuela que é interessante. Lá, o governo, a gasolina é subsidiada, a eletricidade é subsidiada, o transporte é subsidiado, o metrô, gasolina e eletricidade. Eu perguntei pra mais de 50 pessoas quanto custava o litro da gasolina, ninguém sabia. Porque não tem como saber, por causa da inflação, tava muito alta. Não, não, não. O governo não aumenta o preço da gasolina, não tem imposto e não tem lucro. Porque é o governo que fornece a gasolina pros postos. Ah, entendi, legal. Como a eletricidade, como o transporte. Ou seja, lá a gasolina nunca foi um problema pra nada. As pessoas não sabem quanto custa a gasolina, porque você chega no posto de gasolina, você dá uma nota, você nem pega o troco. Porque sabe que um dólar, hoje, tá 2.9 milhões de bolívar. Nossa senhora. O litro da gasolina custa um bolívar. Com um dólar, você compra 2.9 milhões de litros. Você abastece 70 mil carros com tanque de 40 litros. Que isso, rapaz. É assim. Eu vi, eu vi que você comentou. Eu gravei vários vídeos no Twitter, eu com bolo de dinheiro e tudo mais. Mas, lá, a galera que tá minerando, tá literalmente minerando e ficando rico. Porque você paga eletricidade centavos. Apesar que em Caracas não cai muita eletricidade. Caracas, oi? Caracas é outro país, é o de vocês. Mas, em outras cidades, às vezes rola muito apagão. Aqui no Brasil também sempre rolou apagão. Então, não tem nada de novidade pra gente também. Mas, você falou, Rodrigo, de que os venezuelanos estão ganhando muito dinheiro com a mineração. Isso é verdade. Mas, tem dois fatos aí. Além da mineração, eles estão ganhando... Estão tentando sobreviver usando as criptomoedas. E estão usando ferramentas como o RTM, né? Que é até um parceiro nosso aí que anunciou sempre com a gente. Eles, assim, a gente viu, testou a plataforma e tem milhões de venezuelanos se cadastrando lá sempre. E, assim, eles tentam fazer transações, processar transações pra ganhar centavos de dólar em cima. Porque um dólar, no dia a dia deles, já faz toda a diferença. Já é o que vai salvar eles ali de comprar uma comida, alguma coisa assim. Exatamente. Por exemplo, nesse fato agora da situação na Venezuela, aonde o Bitcoin não ganhou território e não vai ganhar território, porque você fazendo uma transação, você pagar 2, 5 dólares de taxa, é muito dinheiro. O salário de um funcionário público na Venezuela está variando entre 50 centavos e 75 centavos de dólares. Que isso. Se você vai fazer a conversão. Então, nessas, que é Dash Dinheiro Digital, o Bitcoin Cash poderia ser uma outra criptomoeda a ser adotada lá muito rápido, por ter transações baixíssimas, né? É o que está acontecendo. Mas, assim, o interessante que eu observei pessoalmente, eu vou colocar tudo isso no documentário que eu estou editando, é que eu tenho quase 100 horas de vídeo. O interessante é o seguinte, nós conversamos muito sobre teoria, teoria de escalabilidade, teoria de ataque de 51%, que são os desenvolvedores, são os matemáticos que criam esses sistemas e falam, olha, pode dar errado se isso acontecer, né? E já deu errado, já teve problema de escalabilidade, já teve problema de ataque aí do Verge, do qualquer outro, do Bitcoin Gold, né? Bitcoin Gold, que tudo isso pode... Da Zen Cash, da Zen Cash. Que tudo isso pode desaparecer em questões de segundos, toda essa quantidade de valor monetário pode desaparecer. Porém, existe também a teoria de nós, ah, então, a gente pode implementar uma criptomoeda a nível nacional e comprar e vender e ser pago um salário. E foi isso que eu presidenciei. Na Venezuela, já saiu da teoria, essa parte de implementação em escala, em escala, em larga escala. Já está acontecendo. Eu fui numa outra cidade lá que me levaram, chamada Maracai, onde eu fui dar uma outra palestra lá na Câmara de Comércio, que o diretor da Câmara de Comércio da cidade, o cara está 100% de cabeça em dash. Né? Cara, o que a galera da Venezuela fala do Petro? O que eles falam sobre essa porcaria lá? Olha, eles falam que... Ouve o que o presidente fala, mas ninguém tem acesso a comprar. Então, como eles não acreditam muito no governo, eles também não acreditam muito no Petro, porque o Petro está vindo do governo. Né? E esse pessoal lá de Maracai, os caras estão em conversação lá com duas empresas para começar a pagar o salário dos funcionários em dash. Ou seja, todo o livro de contabilidade ali, o caixa da empresa, os caras vão comprar dash no dia do pagamento e pagar todo mundo em dash. Isso daí vai ser... Ou seja, você recebe o seu salário em criptomoeda e você gasta em criptomoeda. Pronto. Saiu da teoria e está na prática. Ninguém paga imposto, transações mínimas, mas não passa por um banco, não passa por um governo. Cara, isso está funcionando. E a população inteira aceitando. Está funcionando. É. Isso foi o que me impressionou. E o Maduro não está cheando com isso, não? Eu considero... Ele está, na verdade... Pelo que eu vejo, antes do Rodrigo falar, que ele viu lá, mas pelo que eu vejo, que a gente sempre está mandando post aí sobre a adoção das criptomoedas na Venezuela, é que ele indiretamente está cada vez mais incentivando, porque quando ele divulga a Petro, ele divulga, em geral, as criptomoedas. E aí, todo mundo vai pesquisar o que é Bitcoin. Exatamente. Acaba que está sendo adotado massa, né? Eu não ouvi ainda da palavra de nenhum presidente latino-americano, presidente dos Estados Unidos ou algum presidente europeu ou asiático, falar criptomoeda ou Bitcoin. Nenhum deles falou. Eu vi o Putin, na verdade. O Putin já falou? Ele já falou, mas assim, numa conferência de... Acho que da ONU, se não me engano. Mas assim... Na Venezuela... Não era diretamente, né? O presidente vai lá nos canais que ele tem lá, que ele controla os canais e dá discurso de horas falando sobre criptomoedas. Isso está levando a conversa para uma escala para um nível presidencial. Eu, por exemplo, adoraria, eu adoraria ouvir da nossa querida filósofa Dilma e explicar o que é o blockchain. Olha, blockchain... Vou deixar para o Rafael explicar. Ah, não, cara. Deixa eu elaborar melhor essa imitação para o próximo episódio. Eu faço até um especial disso. Ah, fracassou. E pisou na bola. Você está entendendo? Não, cara. Isso tem que botar até musiquinha presidenciável de fundo, cara. É para fazer bullying, tem que fazer bullying direito. Ainda mais para ficar lá com aquele saleiro holandês ridículo que ela chama de cabelo. Fala, meu jovem. Rodrigo, como é que está o conhecimento do pessoal sobre a Dash, sobre as criptomoedas? Tipo, como é que eles aceitam, por exemplo, por carteira de smartphone? Eles usam algum aparelho especial? Como é que está o conhecimento da galera que vai aceitar a Dash? Vamos lá, então. Isso aí que eu observei também. Lá tem muito incentivo a comprar produtos chineses. Então, tem muito telefone Xing Ling lá funcionando. É muito difícil você ver pessoas com iPhone, mas todo mundo lá tem telefone que roda Android dessas marcas aí que nunca ninguém ouviu falar. O que a Eugênia fez, que ela é uma pessoa inteligentíssima, que quando os masternodes, ela entra com proposta e recebe dinheiro da Dash para fazer essas conferências, ela não organiza só uma conferência. No dia da conferência, toda pessoa que se inscreve tem que dar o nome completo, porque eles organizam para ver quem já participou de outras conferências pode participar de novo, porém não vai receber o incentivo. Quer saber se é trader, se é comerciante, se é investidor, se é operário, quer saber o seu background para depois fazer uma estratégia de marketing mais no alvo das pessoas. Todo mundo que se inscreve no dia da conferência recebe 2 dólares, 2, 3 dólares dependendo da cotação ali em Dash. Então, a pessoa já tem a primeira experiência de receber. e todos esses Dash vêm da rede de Masternode que já está tudo no pacote da proposta dela. O cara lá fez a inscrição, chegou na hora, recebe lá os Dash dele, vê a conferência, descobre o que é Dash, o pessoal já fala como é que é, abaixa a carteira, na fila ali e tudo mais, abaixa a carteira, recebeu os Dash, depois vê a palestra teórica sobre Dash, blá, 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 e sai da conferência e existe a cidade Dash que é atrás da conferência, que é uma feirinha que ela organiza com todos os vendedores que aceitam Dash. Tinha mais de 5 empresas de cerveja artesanal que aceitavam Dash, tiazinha que vende isso, aquilo, comida, cachorro quente, os caras agora lá junto com a câmera de comércio vão fazer todos os food trucks de caracas começar a aceitar Dash, né, que eu fui na conferência de startup deles a também conversar com eles. Ou seja, então, o usuário que não sabe o que é a criptomoeda, vem na conferência, recebe 2 dólares e no final ele pode sair e comprar uma cerveja e comer um lanchinho e talvez até comprar mais um pouquinho de Dash e comprar uma camiseta, porque lá você podia comprar camiseta, comprar chevelinho, comprar caneca, tudo com Dash, o cara sente no primeiro dia, no primeiro contato o que é receber, o que quer gastar. E isso tudo pago por uma rede descentralizada, autônoma, autossustentável, autossustentável, que é a Dash Digital com o sistema de Masternode. Ou seja, está se encaixando as peças de um jeito que eu fiquei de boca aberta e falei, caralho, cara, essa porra funciona mesmo. Saímos da teoria e a prática está aqui. A Wall Time é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Wall Time através do site walltime.info. Eu acho que, como você falou, a Venezuela é o caso de uso perfeito e está acontecendo. É a tempestade perfeita e está acontecendo muito bem. E aí, o que eles fazem? Todo mês organizam uma conferência como essa, chamam um especialista ali ao Gêner dar a palestra sobre o que é Dash e tudo mais, depois chamam algum outro especialista. Eles pediram para eu montar uma palestra, eu montei uma palestra sobre o que é o dinheiro, como surgiu o dinheiro e como o Brasil passou exatamente pelo que eles estão passando. Eu vou colocar, eu gravei minha palestra, eu vou colocar, a palestra está em espanhol, vai sair no ar aí daqui a uns tempos, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo para editar todo esse monte de vídeo que eu tenho. Então, dei uma palestra super bacana, que lá eles entendem hoje, literalmente, que dinheiro não vale nada, é só um pedaço de papel e eu tenho um bolo de dinheiro aqui que eu trouxe que os caras, que eu dei um dólar e me devolveram 25 centavos e me surrupiaram aí, porque eu não tinha mais dinheiro, a galera não tinha mais dinheiro para me dar. Então, eu queria falar sobre essa coisa da mineração que foi proibida das pessoas importarem produtos de fora para poder minerar Bitcoin. Você viu alguma coisa lá em relação a isso? Eu vi que o governo também quer regulamentar uma coisa que não se regulamentaria, que seria a mineração. Ele quer supervisionar, tem até um superintendente lá chamado Carlos Vargas, que está como se fosse um ministério das criptomoedas que foi criado lá e ele está na frente disso aí, de avaliar o processo e autorizar até a empresa o que é que vai importar, o que é que não vai. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Rodrigo? Eu perguntei bastante para o pessoal como é que estava acontecendo em relação a tudo isso. Existem muitos casos da própria polícia, de policiais corruptos, que começaram a prender essas placas ou mineradoras na casa das pessoas a partir de investigações, mas nada oficialmente, isso foram tudo casos específicos de policiais corruptos, digamos assim. Quando eu entrei lá, passei pela imigração, cara, foi um aeroporto normal com uma viagem normal, não tinha exército, não tinha militar revistando nada, nem passaram minhas malas lá no raio-x que nem passam no Brasil. Você põe na máquina lá, a tiazinha que está olhando a máquina de raio-x, ela está caindo de sono porque não aguenta mais ver mala passando com tranqueira dentro. Então, não vi nada disso assim. Porém, com certeza, o governo quer, claro, abocanhar o seu imposto ali, o seu suborno, que hoje eu digo que o imposto nada mais é do que o suborno que você tem que pagar para o governo para garantir a sua liberdade. Você tem que subornar ao governo através do imposto legal para que você garanta a sua liberdade de indivíduo. Mas o governo... E regulamentar é tipo proibir uma coisa para depois te liberar uma licença para depois essa coisa se tornar viável só com aquela licença. Exatamente. Depois, você só vai poder comer a licença. Se aquela licença você está cometendo um erro, está cometendo um crime. Era criminoso até você começar a pagar. Pois é, diretamente, é sim, sim, verdade. Porque tirando equipamento da mão de minerador fica complicado mesmo. E assim... Acho que menos para as criptomoedas de outros algoritmos que não necessitam disso. Tipo, a Waves, a ARC, a Decred. Mas é aquele esquema. Se você não for minerar em larga escala, quem vai saber que você está minerando? Se você está minerando com as suas plaquinhas ali minerando qualquer outro tipo de moeda ali. Agora, se você... Não vai ter alteração na conta de energia que você quis dizer. Então, vai ter uma alteração assim, mas o governo lá não tem esse controle, não existe um ministério organizado o suficiente para monitorar isso. E o mais interessante, a Venezuela tem a maior, se não uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Não é isso um motivo que estaria levando o país à miséria. porém, você tem assim... E não é questão de ser socialista de esquerda ou direita que isso aí tudo, essas bandeiras elas vão literalmente desaparecer com a tecnologia. A tecnologia vai balancear todo o sistema. O que está acontecendo na Venezuela é desorganização, é má administração por arrogância e por busca de poder. Que Maduro não te ouça falar isso. É, o Maduro, assim, o Hugo Chávez, muita gente não sabe disso. Eu andei pesquisando bastante que eu estou montando uma parte do comentário aqui agora que eu vou explicar o porquê que a Venezuela está assim. O Hugo Chávez, muita gente não sabe disso, mas o Hugo Chávez foi um excelente presidente. Ele foi um militar que ficou contra os militares, tomou o governo e ele tirou milhões de pessoas da pobreza usando o petróleo como fonte e por isso que eles nacionalizou. Nacionalizou petróleo, nacionalizou transporte, nacionalizou eletricidade e tudo mais. E eles usaram o dinheiro do recurso do país e ele reinvestiu na Venezuela, porém, quando o barril do petróleo ali de 2004 a 2014, quando o barril do petróleo estava a mais de 100 dólares. O barril do petróleo cai em 2013, na mesma época que ele desenvolve um câncer e morre, o Maduro assumiu a presidência com uma bomba relógio em cima, pronta para explodir. E explodiu na mão do coitado. Eu não sabia também disso, mas eu descobri. O presidente Maduro, ele era sindicalista e ele era motorista do metrô de Caracas. E ele foi um de sindicalista. E ele não é carismático como o Hugo Chávez pegou o país todo desorganizado. Isso sem contar a parte de corrupção, a parte de ganância, a parte de descontrole dos governos. Nenhum ministério tem noção do que outro ministério faz. E revoluções. Ixi, a história é mais complicada do que isso, né? Mas é aquele típico drama de país latino-americano. Cara, e sobre esse evento da Dash e tudo mais, sobre a questão da segurança, a gente comentou muito sobre essa questão dos ataques de 51% nos últimos episódios. E é uma coisa que me preocupa muito, cara, nas principais criptomoedas que tem hoje. O que a Dash faz hoje especificamente para combater esse tipo de ataque? Olha, eu... Na minha opinião, quando uma moeda toma um ataque desse, para mim, o ecossistema da moeda, desculpa o palavrão, foi para o caralho. Sim, sim, com certeza. Olha, a Dash em dezembro ou novembro do ano passado contratou uma empresa de white hackers, né? Dos hackers de chapéu branco aí, se eu não me engano, acho que é 30 mil hackers. Alguinha aí. Alguinha aí. É. E fez vários testes e eles descobriram uma vulnerabilidade que talvez seria possível atacar a Dash, porque a Dash ela funciona como proof of work, com a prova de trabalho da mineração, e teoricamente, juntamente com os masternodes, o proof of stake, que é a prova de propriedade, que você tem que ter uma propriedade grande de moedas, ou seja, teoricamente... É rede híbrida. Teoricamente, era possível você ter um controle de um número grande de masternodes, se você controlasse 10 masternodes, você poderia, talvez, alterar um bloco, porém, você não por muito tempo, né? Você poderia alterar uma das confirmações ali, um negócio mais complicado, eu também já tenho limitações técnicas, porque eu não sou desenvolvedor. E aí, eles na próxima carteira já fizeram uma atualização, e mesmo assim, para você controlar 10 masternodes, você tem que ter 10 mil dashes, acho que os números eram os outros, era muito, você tem que ter um número muito grande de moedas para poder influenciar na rede, e isso já foi já foi consertado, porque a Dash, com a sua sistema de governança autossustentável, alguém apresentou uma proposta para dizer, olha, vamos ver se não tem problema na rede, os caras atacaram a rede de todos os lados para testar, isso já o ano passado, né? É, porque parece que 10 mil dashes é coisa para caramba, mas nas mãos de uma grande baleia mal intencionada, isso não é nada, né? Pois é. São 10 milhões de reais. Então, isso daí na mão de uma baleia, talvez não seja tanta coisa assim, o cara consegue ver. Pensa só na mão do Estado, 10 milhões é nada. É, não é nada. Não é nada. Eu não sei se era e tem um site que eu fiz até um vídeo, inclusive um tempo atrás, chamado Are We Decentralized Yet? Que é o site do .com.net. Conheço. Que é o site que fez o Jackson Palmer, desenvolvedor do Dogecoin, que ele fala numa lista lá numa tabelinha, a quantidade de moedas de cada projeto, quantidade de nodes, a possibilidade de ser atacado, quantidade de moedas nas primeiras 100 carteiras e de todas, a Dash era que tinha a porcentagem mais baixa, a Dash tinha 14%, né? A moeda mais descentralizada, claro, com o maior número de nodes é o Ethereum, depois o Bitcoin, depois a Dash. Então, é bem interessante esse site dele que tem todos esses dados. Vou colocar aqui na descrição para a galera. E o Rodrigo, assim, falando lá da questão da Venezuela, o que você acha que vai, o que a Dash tem de planos, na verdade, para que as criptomodas sejam alavancadas lá? Eu vi que, no seu vídeo, que estão para implementar centros de treinamento, ou centros de informação, como é que está funcionando isso? Cara, é o seguinte, parte da proposta da Eugênia foi também criar uma incubadora de propostas, ou seja, qualquer pessoa que quer apresentar uma proposta, eles dão toda a assessoria, eles alugaram escritório, eles têm secretário, os caras têm um pacote para qualquer empresa que começar a aceitar a Dash, você vai lá, os caras te dão treinamento, fala como é que você deve organizar o caixa, como é que você faz tudo isso certinho, tudo pronto, com adesivinho, com camiseta, com logotipo, tudo pronto, mas o treinamento dos donos das empresas do comércio, aí disso surgiu agora o Dash Help, agora não, já tem uns meses, que é uma central telefônica que você liga lá para tirar qualquer dúvida de Dash, isso em espanhol, os caras agora vão contratar um brasileiro com um número fixo, você liga aqui, cai na Venezuela, paga a ligação local e pergunta o que quiser sobre Dash, problema da baixar carteira para fazer backup, isso, aquilo, os caras vão te por telefone, te dar todo o suporte técnico, tem o Dash Merchant, que é o Dash Empresa, que é essa parte de treinamento dos funcionários de uma empresa, de um negócio, de um serviço, você vai lá, os caras te explicam como fazer tudo certinho, te dá o pacote, o kit pronto, tem o Dash Youth, que é o programa de treinamento de jovens, que é outra proposta, tem o Dash Maracai, que é outra cidade, outra região, tem o Dash Community, que é uma outra proposta, que são 22 membros da comunidade de outras 22 cidades, que vão desenvolver o mesmo projeto, também já aprovado pela Dash, ou seja, isso daí se tornou um monstro, incontrolável, porque hoje, registrado no site, no Dash, no Explore Dash, tem 300 e poucos negócios que aceitam o Dash na Venezuela, que estão registrados, porém, muitas empresas, negócios ou serviços, não passaram mais pela mão da incubadora, ou seja, 300 que passaram por eles, agora, o outro, são o vizinho, o amigo que eu ouvi falar, que já implementou, que também já está aceitando, que não está registrado no sistema ainda, esse número é muito maior. Pelo site dashvenezuela.org, a gente consegue também ver, não é isso? É, esse site aí que você me mandou, eu acho que eles não estão atualizando muito, eu sei que eles têm a página no YouTube, que eu acho que é o que eu recomendo melhor, se você colocar Dash Venezuela, vou mandar o link aqui para vocês, o Dash Venezuela.org, não é isso? É, esse, esse, isso, é o site que eu comentei. Acho que esse site aí eles não estão atualizando muito não, mas eu mandei o link para vocês aqui para colocar na descrição também, que é a página do YouTube deles, que tem várias apresentações de todas as conferências e vários vídeos que estão lá, inclusive já tem até umas partes da minha palestra lá, já está tudo em espanhol, para quem quiser aprender um pouquinho da história do dinheiro em espanhol. Bienvenidos a la hora del dinero digital. Digital. E meu espanhol é aquele espanhol tupiniquim, né? Aquele mais portunhó do que... Não, meu espanhol é uma porcaria. Minha inglês é excelente, mas o meu espanhol, o rapaz... É aquele negócio, um amigo meu que falava... Você acha que é só embalar a língua, né? Los cachuerros quentes. Caraca. Caraca. Literalmente caraca. Caraca, entendeu? Entendeu? Ai, meu pai, que trocadilho. Casamento, por favor. Que merda. Gente, esse episódio, excepcionalmente, ele será um pouquinho menor do que o usual. É... Para a gente concluir, Rodrigo. Inclusive, antes da gente concluir, Rodrigo, eu quero perguntar uma coisa. Vai ter parte 2 desse episódio? A Wall Time é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Wall Time através do site walltime.info Vai, claro. Podemos gravar a qualquer hora que vocês estiverem disponíveis. Só convidar. Faço questão. Não só de Dash, eu falo de criptomoedas, tudo. O pessoal sabe que... Show. A gente pode conversar de qualquer coisa. Até da... Como é que chama lá? Da CryptoCoin. Ah! Essa não. Essa não. Essa já morreu. Defunto. Essa já nasceu morta. Então, para fechar essa primeira parte desse episódio bacana sobre a Venezuela, o que você tem para falar para a galera? Alguma recomendação sobre a Dash? Alguma novidade que está aí por vir? O que você pode falar para a gente? Olha, pessoal, por experiência, que eu quero deixar assim para fazer todo mundo pensar, né? Eu fui para a Venezuela, passei uma semana espetacular lá. Beleza. Gastando dinheiro com Dash desde a passagem até café da manhã, almoço, janto, hotel e tudo mais que vocês possam imaginar. Boa. Boa, boa, boa. E tudo mais. Vi que a teoria saiu da ideia da teoria e está funcionando na prática. Algumas semanas atrás, duas semanas atrás, eu gravei um programa para o meu canal. Inclusive, pessoal, não se esqueça de seguir lá o meu canal Dash Dinheiro Digital no YouTube. Clique lá, se inscrever, sininho por dia e tudo mais lá. O jabá de sempre para ter mais notícias. E eu gravo o programa lá, o Bom Dia Digital. e eu falei sobre a Dash algumas semanas atrás. Ela bateu o Litecoin e o Monero em volume diário de transações juntos. Olha que beleza. Massa. E mais transações que o Bitcoin Cash. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou fã de Bitcoin Cash agora, hein? Ah, para. E é porque tu não falou Bicash na cara do Roger Ver. Não, não falei, não falei, não falei. Eu gosto muito dele. Ah, que falou. Eu ia levar um tapão na cara, mas eu ia rir pra caralho. E aí, aí eu vejo as comunidades na África com palestra e treinamento e na América Latina agora os caras estão bolando o plano e o Dash no México, o Dash nos Estados Unidos, o Dash na Áustria onde você compra Dash no Correio e paga. Tem mais de 800 agências do Correio lá que aceitam a Dash e eu falo caramba, tudo isso está acontecendo e o preço do Dash está caindo. Por quê? Não só do Dash mas de tudo. Ou seja, nada disso está atrelado ao preço. Existe uma grande manipulação de preço do mercado das criptomodidades em geral. O Bitcoin sobe, tudo sobe. O Bitcoin cai, tudo cai. A Dash está fazendo um trabalho fenomenal, ou seja, tem muita coisa que a gente não sabe e que eu estava assistindo também um documentário sobre High Frequency Trade, trade de alta frequência com supercomputadores. os caras tinham lá físico quântico, caras com doutorado em matemática, em física, criando algoritmo para fazer trade, os caras alugaram um galpão mais perto possível da bolsa de Nova York porque um milésimo de segundo contava para os caras fazer transações, aí os caras faziam transações e eles não compravam e vendiam um dólar ou cinco dólares em ações, os caras compravam e vendiam centavos ou milésimos ou frações de centavos, só que o cara fazia por ser um supercomputador com um algoritmo sei lá o que, XYZ, os caras faziam cinco bilhões de transações a 0.0005 centavos por segundo. Olha que beleza. Você ganha 10 centavos um milhão de vezes e está ótimo. Exatamente, ou seja, existe muita manipulação e aí eu vejo essa galera que faz trading aí é porque a teoria tal, teoria tal, o cara fazendo ali com o computador Lenovo dele ali conectado numa internet dois megabytes achando que vai bater o preço do Bitcoin. Brother, existe uma manipulação gigante do mercado e essa manipulação está vindo de bancos, está vindo de governos, os caras tentando achar um jeito e segurar e diminuir e retardar o máximo possível. Porque não é possível. E olha, eu falo como analista de mercado que ainda que haja essa forte manipulação, ela ainda respeita os indicadores principais de mercado. Eu vou comprovar isso no próximo episódio com uma análise gráfica ao vivo. Espero que sim, mas existe muita coisa que é por trás que eu falo o preço está só caindo mais e mais ou se falar de não só de Dash eu estou falando aqui tem excelentes projetos eu sou fã de Bitcoin sou fã de Ethereum sou fã de Monero de Zcash são projetos excelentes por que o preço disso está caindo e as pessoas estão usando as pessoas estão comprando estão vendendo estão aceitando estão fazendo trade é manipulação. Você falou tudo, Rodrigo, as criptomoedas a gente esquece para que elas servem de verdade e as pessoas acham que é só trading mas trading é um meio de especular não é o que é a função das criptomoedas não é trading a gente tenta ganhar dinheiro com trading é uma forma de ganhar dinheiro mas dinheiro é dinheiro secundariamente é uma forma de fazer mais dinheiro eu li eu li três white papers do começo ao fim todas as páginas que é o do Bitcoin do Ethereum e o do Dash em nenhum desses três white papers está escrito lá que você o dinheiro a criptomoeda foi criada para você ganhar dinheiro para você usar como investimento para você fazer trade e ficar milionário não é o objetivo para você rodar puramente tecnologia é puramente você substituir o dinheirinho de papel que não vale nada no peer-to-peer electronic cash transação P2P de pessoa para pessoa sem taxa diretamente sem centralização sem censura e as pessoas estão usando de forma errada e outras pessoas estão tentando retardar essa explosão das criptomoedas que uma hora ou outra ela vai chegar muito grande e então eu falo pessoal não desanima não desanima porque está acontecendo num volume rápido continua acompanhando as notícias dos sites continue estudando continue lendo entenda e o mais importante faça a backup das suas carteiras isso aí só para complementar a adoção das criptomoedas vai ser cada vez maior a gente está falando hoje da Venezuela mas vamos lá a gente tem a isso é porque a gente estava encerrando a gente tem a Tailândia a gente tem as Filipinas a gente tem a Índia que enfrenta também um grande problema em relação a seus governos a Argentina aqui do lado a Argentina está numa dolarização péssima Zimbabue na África tem um documentário da Neste que saiu sobre Zimbabue que eu também já falei no meu canal é bem interessante isso Zimbabue está bem parecido com a Venezuela inclusive nesse caso de uso até antes da Venezuela no caso pessoal não desanimem está acontecendo está acontecendo num volume muito rápido tem muita coisa tem assim cada semana tem projetos novos de criptomoedas cuidado com essas coisas novas dizendo que vai pagar 1% 5% isso aí é furada não é o objetivo das criptomoedas eu falei uma notícia aqui agora que deram aqui já tem quase quase mil projetos de criptomoedas que foram dados como mortos porque não teve update de carteira não tem mais desenvolvedor no projeto você sabe para mim Rodrigo qual o tipo de criptomoeda que para mim nem criptomoeda é que eu mais tenho horror é claro fora essas bostas de marketing multinível que fazem são criptomoedas que estão atreladas a commodities diretamente sabe tipo a nióbio cash isso vai gerar polêmica eu falei tipo o nióbio cash que se você não depender se o mundo amanhã deixa de depender do nióbio para alguma coisa que na verdade o mundo já não depende do nióbio existem outras minérios muito mais baratos e acessíveis do que o próprio nióbio que o Brasil explora que o Bolsonaro tanto puxa o saco dele se o nióbio ficar completamente obsoleto para que eu vou usar nióbio cash é o nome da moeda é horrível outra coisa eu vou ter uma moeda vinculada a uma commodity eu acho isso de uma de uma malandragem tão grande Bitcoin Gold mentira imagina se o Bitcoin Gold fosse vinculado direto a barra de ouro porque barra de ouro vale mais do que dinheiro não dá maluco claro como é que você vai provar por exemplo outra coisa que eu sempre falo pessoal se alguém vier com uma barra de ouro e querer me vender uma barra de ouro e falar olha está aqui te vendo essa barra de ouro custa um milhão te vendo por cem reais eu não vou comprar porque eu não sei o que é ouro o cara pode ter pegado um pedaço de chumbo e pintado de douradinho ali ou seja agora se o cara se você está comprando um papel que está dizendo que tem ouro ali no banco você está comprando a mesma coisa que o dinheiro é um pedacinho de papel que você acha que tem valor porque atrelar essas criptomoedas a um bem físico só se me levarem para ir lá no cofre e ver as quantidades de barra de ouro que estão lá dentro que estão sincronizadas com essas criptomoedas atreladas a ouro ou a diamante ou ao petróleo como é que você vai atrelar uma criptomoeda ao petróleo e ainda que esteja atrelado da mesma forma que a gente acha uma riqueza ela não se torna ela não se torna mais valiosa ou menos valiosa porque está atrelada a outra a petro ela não tem para mim a petro não tem valor nenhum e ela está atrelada a um dos bens de maior valor comercial atualmente que é o petróleo então um bem não dá valor a outro não necessariamente você pode criar uma criptomoeda chamada banana coin e atrelar o valor dela a banana exatamente já tem a banana coin já existe o pior é que já existe é inútil é inútil isso dinheiro vai ser dinheiro e acabou não tem que estar atrelada a commodity nenhuma essa ideia é malandráfica e esse é um dos motivos que as pessoas deixam de comprar criptomoedas porque não tem lastro as pessoas nem sabem o que é lastro e tem o dinheiro lá na conta delas baseado apenas na fé e elas não sabem exemplo algo que eu estou colocando que eu coloquei na minha palestra na Venezuela na Colômbia também em 1999 ocorreu a webinização de empresas negócios serviços e pessoas lembra começou em 99 o website de empresas de negócios de serviços em 99 se alguém chegar e perguntasse Rodrigão por que você não monta um website seu com a sua foto com o seu nome e tudo mais e você vai falar cara você está ficando louco para que isso para o seu cucuzão em 2009 aconteceu a appnization que é o aplicativo de tudo você tem aplicativo para empresa negócios serviços e pessoas inclusive o youtuber brasileiro saiu do youtube e montou o aplicativo dele porque o cara tem um aplicativo com o nome dele onde ele ganha o dinheiro dele em 2019 vai acontecer a tokenização de empresas negócios serviços e pessoas é essencial a gente pensar nisso tudo vai ser por token e o brasileiro tem a capacidade de sair na frente de tudo isso porque é o seguinte nós já usamos a tokenização há mais de 30 anos no Brasil e as pessoas não entenderam o que é tokenização e eu vou dar um exemplo aqui muito simples que você vai entender a importância disso você vai na pizzaria e compra pizza o cara te dá o carteirinho ali e fala cada 10 pizzas que você comprar cada pizza que você comprar o carimbo 10 pizzas você ganha uma grátis aquela carteirinha é um token você vai no parquinho andar da roda gigante e vai lá e compra o ticket da roda gigante aquele ticket é um token você vai andar você vai andar de metrô você chega no guichê do metrô e compra o bilhete lá do metrô aquele bilhete é um token que você pode usar para o metrô você pode revender caso acabar o metrô feche ali e o cara precisa comprar você revende com lucro pelo dobro do preço isso é um token então a tokenização já existe no Brasil você tem o vale transporte você vai lá e compra um monte de vale transporte para usar no final do mês você compra tudo uma vez e carrega no seu cartão ali digital isso é um token você não está pagando dinheiro você está pagando um serviço de uma empresa específica com a moeda deles as minhas aéreas são um token então nós já sabemos usar tokens mas chamamos de ticket bilhete vale esse monte de palavra e você pode ter um token especial por exemplo eu posso oferecer os meus serviços eu crio um token em uma plataforma da Waves do Ethereum e eu faço assim pessoal está aqui você quer me contratar para dar palestra para trabalhar para fazer edição de vídeo para fazer o que for você tem que entrar nessa casa de câmbio você compra aquele meu token e você me dá esse token e depois eu revendo ele para a casa de câmbio ou seja eu estou vendendo o meu ativo digital isso vai acontecer também muito em breve da Burger King esse é outro exemplo de tokenização é exatamente que usa a plataforma Waves e falando aí que a gente já tem um caso de uso grande o Santander já está usando a tecnologia da Ripple no Brasil ele começou a fazer os testes na Espanha recentemente ele já está fazendo os testes para usar não propriamente o token mas a tecnologia por trás a tecnologia blockchain acelerando as transações mandando transação para o Japão você vai mandar através da blockchain mas sem saber o seu banco já vai fazer isso então por que você não aprende isso antes e sai na frente do banco exatamente o Ripple ele funciona de uma forma excelentemente bem se você é o dono do banco se você não é o dono do banco não serve para nada exatamente tem uma especulação sobre a Ripple mas eu vou falar no próximo episódio e pode levar a Ripple até o preço de zero agora sim aí vamos deixar esse próximo episódio que eu vou adorar ouvir sobre isso cara vamos lá gente foi um prazer inenarrável um prazer incomensurável foi um prazer o que Gwyn? venezuelável venezuelável opa estar com todos vocês aqui hoje cara e minerável desminerabilizável para você foi uma satisfarada educação estar aqui novamente foi agradecemos esse seu trocadalho do carilho até a próxima pessoal e tchau tchau valeu até tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho